Beleza gente, Lê Santana falando aqui com vocês Tô passando aqui rapidinho pra deixar uma harmonização que eu fiz Sobre a canção Wave do Tom Jobim, que eu imagino que a maioria de vocês vai conhecer E já tá com os acordes todos aí prontinhos na tela pra vocês verem A maioria dos recursos que eu usei, talvez até todos os recursos que eu usei Eu expliquei eles no decorrer da nossa série de vídeos sobre reharmonização A série que tem a playlist aqui no canal, é só você pesquisar aí que você encontra É uma série de 10 vídeos sobre reharmonização que a gente tem aqui no canal E nessa harmonização que eu montei, praticamente todos os recursos que eu usei Tem vídeo explicando como é que se faz Porém, eu expliquei cada um dos acordes que eu utilizei nessa harmonização Na nossa plataforma de vídeos exclusivos, tá? No canal joambaimão.com Se você acessar esse endereço, você vai ver lá a nossa página, né? Aqui na internet, lá vai ter três opções pra você clicar Que é um plano de R$15,00 por mês Um plano de R$84,00 por semestre E um plano de R$162,00 por ano A canção Wave, eu fiz uma análise harmônica dela Fiz uma desarmonização dessa canção Que seria reduzir a canção ao seu estado mais simples possível Porém, mantendo as funções harmônicas ativas E fiz uma reharmonização dessa canção Espero que vocês gostem Se vocês pararem pra entender quais foram os recursos que eu usei aí Acorde por acorde, passinho por passinho Do que foi que eu usei É só você acessar canaljoambaimão.com Se inscrever lá na nossa plataforma de curso E a gente se encontra lá Espero que vocês gostem desse som aí Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto